Bala, cachaça, docinho, garrafa, cabarote, pulseira. Mulheres, solteiras, tem loira, tá terno, morena, tá terno, pretinha, tá terno, e a zuiva, tá terno. Tem compra, bebedeira, vip, tem gente, tem uísse, tem drink, tem fumaça, bebê, tem narguilha, tem after na melhor suíte. Tem funk, tem muita novinha, tem sex, mas tem camisinha. Menino que beija menina, que beija menino, que beija menina. Tem tipo, tem lá, tem anita, tem bunda, tem baile, tem ousadia. Tem pobo, braceira, doutor, eu não escovo. Ae, hey, bip, bop! Ae, hey, bip, bop! Drop, 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 drop. Drop, 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 drop E aí 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 com os braços como se ibas a volar, depois aterrizamos como lo hace el Gavilán este es el pan, este el capilán, una bola de malatro me lo quisieron volar el ritmo que yo trago a este ritmo lecunal, porque todas mis rolitas gritos te escuchas en tu barrio, vamos todos a bailar, a bailar, a bailar, a bailar a bailar, después aterrizamos, siempre con tu braça el Gavilán, 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 Gavilán te escuchas en tu barrio, vamos todos a bailar, a bailar, a bailar, a bailar después aterrizamos, siempre como lo hace el Gavilán, LAM, 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 LAM bastante para arriba, andate para arriba, andate para arriba, andate para arriba para que baje en la barriga, para abajo, baja para abajo, panca para abajo panca por abajo, porque bien quieres carajo tarde para arriba, tarde para arriba, data, tarde para arriba paje maqu especial, bácate mismas por abajo,�ぁ bácate pas bajo, bácate paja años, paja, paja kiao pa 99 praqueles caras Que, que. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL